E derrama, escrevendo merdas em cima da cama Pensando no futuro que não me ama Escutando um jazz e bulando uma ganja São Paulo é me... Fala aí seus variados, já faz o sinal da gang bem bolada Lil Koff trazendo um react pesado Quer react do som? Canal variado a gente traz não quer react Mas quer lançar da música? Canal variado a gente também lança Sem cobrar nada, só pedindo que você se inscreva Ative o sininho e compartilhe a gang E desejar, já peço pra você, dê seu dedo no like Você que não é inscrito, se inscreva E se você tem um amigo ou você que tem um som E quer lançar o react, canal de oportunidade Aqui, pequenos recursos mais grandes em ajudar você Então trago pra vocês mais um som aí Que o moleque Marvin Dream pediu aí Pra nós trazer o som aí Nome da música Meia Noite Produzido por GS no beat com Marvin e Haver Raver e Marv e Marv e Raver Bora ouvir o som então Não sei se tá certo, pronuncio ou errada Mas aqui é um canal de erros e acertos Canal variado pra ajudar vocês aí Então Meia Noite com Marvin e Raver Aí em 3, em 2, em 1 Não esquece, corrente brilhando, relógio estralando Copo cheio e armado até os dentes Trazendo um eco-sinhente Let's get it! São Meia Noite e ela me chama Cozinhando plug na cama Merda eu não ligo pra fama Tiro na cabeça o sangue derrama Escrevendo merdas em cima da cama Pensando no futuro que não me ama Escutando um jazz e bolando uma ganja São Paulo é minha city e a noite me canta São Meia Noite e ela me chama Cozinhando plug na cama Merda eu não ligo pra fama Tiro na cabeça o sangue derrama É o Harry, eu me engano, essa porra vadia Você sabe, mano Pugs pra você ouvir todo dia Meia Noite, cê me liga, mas eu só te ignoro Tô focado em nota, vou gravar um disco solo Ring, 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 é o barulho do meu telefone Cê me liga, mas eu só quero ficar lá Fumando maconha e ouvindo a porra do meu som Contatos no meu telefone que vale a porra do milhão É que eu já falei que eu sou o plug Enquanto cê interessar eu só quero ficar long Está aí seus variados, mais um som pesado pra vocês Mais um som insano aqui no canal variado da NET Tá aí Moleque My Verdream, cara Tá aí o som que você pediu O teu som aí com Moleque Hover aí meia noite Produzido por GNS no Beach Vamos ao análise Moleque Gostei do som Gostei do som Gostei da junção das vozes A junção das vozes ficou insana demais, cara Esse som aí Beatzinho, cara Tá bom Mas faltou acho que um pouquinho de grado, cara Uma batidinha mais Porque a letra e a voz desse ficou perfeito, cara Esse beatzinho ficou insano Mas faltou acho que nomeio um grave ali pra dar uma levada mais ainda ao som Porque o som tá de parabéns, cara Do começo ao fim Qualidade do começo ao fim Eu acho que do meu ponto de vista Como diz, não quero dizer o que fazer ou o que não fazer Mas o canal feito pra ajudar Aqui eu acho que do meu ponto de vista Tivesse um pouquinho grave ali E o som aí Reipar mais ainda, moleque Mas estou de parabéns Não desista Continue Prossiga E não esquece Aqui você tem um canal amigo pra ajudar Sem cobrar nada E se você, Mave Dream Quiser mais react De algum som teu Só deixar nos comentários Que nós vamos trazer Pro canal feito Pra fortalecer todos vocês E não esquece, galera Tá chegando Vou lançar um som aqui Em agradecimento a vocês Como prometido Vou lançar um som Com meu amigo Meu brother Chacal MC Pra todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Fui